É de atlético e caldense, Dadá. Mineirão com 14.757 no público e a renda de um pouco mais de 129 mil reais. Dadá Maravilha, o time está se montando, sendo montado pelo Dodamel. Até o momento apresentou o que na avaliação do rei? Ficou a dever. Na defesa apresentou o que? Nada. No meio campo, criatividade? Nada. No ataque, alguma efetividade? Eu estou chorando. Em curtas e grossas palavras, Dadá definiu que é esse momento do Atlético. Está em formação, está para chegar ainda a reforça daqui dali, Tardelli, vai encaixar, né, Dadá? Com certeza. Mas, aí o Patrick tentando a finalização. Eu sou um cara declaradamente fã do Tardelli. Um jogador extraordinário, uma pessoa que eu admiro muito e eu tenho certeza que agora os gols sairão, porque Tardelli sabe fazê-los. Correto. Esse pênalti aí, foi uma vacilada, né? Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti, sim. Vácila também é, né? Não, o Gumpo foi feliz. Houve vacilo, vacilaram. E vale ressaltar também o valor da Caldense, que está muito bem nessa temporada, teve aqueles protestos lá no início do ano. Eu acho que o torcedor agora deve estar repensando algumas cobranças lá. Acho válida, né? Principalmente o que eles queriam. Queria a revelação da casa, né? A gente da cidade, do time também. Acho válido, mas é um time forte, viu? É um time difícil a ser batido e o Atlético já enfrentou a força da liderança. Está provando aí que está, momentaneamente, eles assumiram a liderança. Você está de olho nessa liderança, né, velho? Obrigação de vocês, ganhos de campeonato também. Obrigação de vocês. Eu estou reconstruindo, estou remontando o meu time. Vamos embora, vamos embora. Dada. Deusinho, eu estou muito triste com o que eu vejo. Você pode me chamar de mascarado, pode me botar até na cadeia, mas esses gols de olhos vendados eu não perco. O atleta perdendo cada gol que me deixa com raiva. Eu não estou aguentando mais, não. Fica aqui, Dada. Ah, por favor. Aí, ó, no segundo tempo, cabeçada de Igor Rabelo. Golaço, golaço. Aos 13 minutos, empatando o jogo, Dada. Empatou. Nesse momento, olha lá. Eu pensei que fosse ganhar. Acharam que foi péroce esse lance? Não, lógico, lógico. Esse aí não. Com certeza. Não, nem dúvida não, não tem dúvida não. Aí, Dada, mais uma finalização do jeito que você não gosta. Torta. Arcaudense. E aí o gol. Acaba fazendo o gol da vitória. João Vitor, aos 44 minutos, Dada. Tomar um gol aos 44 significa o quê? Ah, primeiro, dizem que não tem soro nem vela, mas tem que chorar. É aquela história, né, Léo? Quem não faz, leva, né? Quem não faz, leva. Pois é. Pois é. E você aí, ó.